Telecuração 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 O rei Germán Gruen É a primeira vez que eu conheço seus irmãos. E? Muito bem. E embaixo? Tante! O que posso fazer para você? O que você quer fazer para você? Eu quero um grande menudo. O que você acha mesmo, tante? Tante, isso é Lucas. Isso é minha tante Judesca. Oi. Você precisa de aptidão? Bananensplit. Ralf Inbar está aqui dentro. Ela é quase 15 anos dood, mevrou. Isso devem ser muito bom. Mas isso não é nosso tipo. Eu posso te ouvir, né? Eu posso te ouvir, né? Pesconferência por 10 minuto. Eu posso te ouvir, né? Eu posso te ouvir, né? Eu posso te ouvir, né? Eu tenho muitas coisas em mente, mas não é oi e a ver. É oi e a ver. É oi e a ver. Eu preciso. Mas mais. É. O que você quer? Black Spirit, com um branco? Ele é muito bom. Eu sei o que você quer. Ele é tão bem! Assim que simplesmente escutou a troca-vão. Min ele é, josse. E é um jovem, né? Para ter bianco. Além de brilhar. Televindas, feliz noite. E bom venido em nosso programa Boa Noite Corsão. Um prazer mais grande para nós estarmos juntos com o Bozão. E a hora de ter tempo de correr. Nós não temos mais tempo para fazer a introdução. E nosso editorial. Nós vamos ir direitamente para conversar com nossos invitados. Mirando sua agenda, partida e atividade. E é aqui, de maneira, nós temos uma nota. Não somente na Corsão, mas na outra isla. Agora nós vamos conversar com o Andino Asporata. Andino é uma pessoa que por bastante tempo nós temos intenção. De porém a oportunidade de conversar com ele. Não somente de sua atividade artística. Que vai ao mundo. Mas com nossas amigas no último tempo. Uma relação mais direita com o Corsão e outras islas. E a gente, bom menino, feliz noite. Um prazer e um orgulho. São muito grande pra ter aqui na nossa apresentação. Obrigado. Então, eu sou muito grande. Eu sou muito grande. Estou muito contente de me lembrar aqui na nossa apresentação. É um prazer. Eu estava a conversar com o Andino. Eu estava a pontar ele. Analizando com o Cinho e a primeira entrevista na televisão. Que ele tem na Corsão. Estava a ser com a nossa. Não era a primeira. A primeira é a segunda. Um chance, um show! O pior é passar, sim, sério! Tempo que eu estava de um de sua primeira show na Bracapeuta Meimei e nós realizamos uma entrevista mas está trempando assim aqui, foi feio o horário e não... Jandino, de tempo, ah, já! Este dia já, um nosso avisa que estava de um escalada que tomou seu tempo mas tão rápido para chegar, e Jandino já o dia Jandino, conheci Ronbundo, Jandino Riva Netflix Jandino Empresário Resumir para nós, brevemente com o trabalho para nós Para nós, eu tenho um trabalho mas eu tenho um plano um plano, um plano para o trabalho e eu tenho um plano um plano um plano e eu tenho um plano e eu tenho um plano um plano um plano um plano paraowitz um plano um plano um plano Os empresários que não são apenas para nós, mas para nós Islãs. Nós estamos trabalhando sobre os Estados Unidos dos Caribeiros, que é o que nós fazemos. Nós somos Islãs. Então, vamos ser a mão. Ser a cabeça, vamos lá. Então, é muito largo. Nós temos outra competência. Mas isso não é verdade. Então, vamos lá. Outros têm que ir embora aqui. Se é chinês, ou o holandês, ou americano, ou arabeira. Uma coisa que não é bom. Não é ser a cabeça junto. Então, nós temos o rabo. Nós temos o sininho para adaptar. Então, vamos lá. Você tem sempre uma frase com isso. E eu tenho que dizer qual é o momento que está mais visível. Eu tenho que dizer sempre que o coração não está só em uma época de câmbio, mas em uma época de câmbio. E eu tenho que dizer que a Covid-19 é mais visível para nós adaptar mais as roupas. Mas isso ainda falta gente que tem que adaptar. E o cambio, eu tenho que provar de nós. Mas isso é uma coisa importante. Unidade à Islãs, etc. Agora eu tenho que traque um outro tipo de dança. Um truque de dança. E eu tenho que fazer um reencheio para fazer um hack para fazer três filhos. Onde é que é isso? Como nós traque a outra Islãs, não se não se não se não se não se não. Mas o governo, a política também tem um rol. Então, as coisas dañam. E o governo fez. Completamente. Não. Muito que o outro. O que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma coisa mais simples. Eu tenho que fazer um telefone. Eu tenho que fazer um telefone. Eu tenho que apontar. Eu tenho que fazer um papo. Eu tenho que me escutar. Eu tenho que me ensinar. como eu vou TechAnna tem um aparelho. Aí eu sou o Tal huntingcat no amor saber como um comandante. Mas tenho que dizer que é um tipo mais difícil. Não me acerca. É uma brincadeira muito diferente. Já deu certo certo. Eu não tenho que fazer um trabalho mais simples. Então, eu tenho que fazer uma coisa mais facil. Não me confiar com todas as pessoas também. Para que eu tenho que fazer um dolor rico. Então, na minha cabeça, eu falo também. Eu tenho que compreender. Tem uma história. A Ruba, Corsal, Boneiro. Tem uma história que está passando. Para nós temos um accepted dolor. Nós confiamos em outro, nós estamos livre para um outro lado, para outro lado. Se eu achar que é dolor, nós temos uma chance para nos curar, nos heal. Então, nós estamos aqui na Turca, nós estamos aqui em Marte, Aruba, Buneiro, nós estamos aqui no coração, na Turca, nós estamos aqui em um lugar alto, mas eu não tenho vários, mas eu não explico como um mistério para nós irmos lá e não irmos lá. Então, eu não tenho nada para mim, mas eu tenho um, um só, um sim. Então, o que eu quero fazer é que eu vou simplesmente, e com o outro. Eu tenho um respeito mais interessante mesmo com um hospital na Arruba. Nós estamos trabalhando agora aqui, medias turismo, wellness turismo. Mas eu não explico como um mistério para nós competir com... Nós não competir com outro, mas nós competir com Índia, Ásia, Lugana, Canadá. Nós competir com nós. Mas agora aqui, nós estamos trabalhando com medias turismas. Nós estamos em Sibra-Jandina, nós temos medias turismas, nós estamos trabalhando para operar para barata e banana na Ásia, e nós estamos trabalhando com banana. Ou Índia, não sabemos. Nós estamos trabalhando com uma das 4 mil dólares. Na América, nós estamos trabalhando com 20 mil, e nós estamos trabalhando com 4 mil. Nós estamos trabalhando com gás, não é? Nós estamos trabalhando com água. Nós estamos trabalhando com 1 mil, mas nós estamos trabalhando com 1 mil, 2 mil para levar a nossa vida. Nós estamos trabalhando com 2 mil e 4 milкон vamos ver. Não sabemos em 2 mil, 2 mil alguns últimos mil e 4 mil. Nós estamos trabalhando com 500 mil e 4 mil e 4 mil. mas nós tínhamos um problema, para mim o hospital tínhamos um problema, que nós tínhamos outro modelo, não somente isso aqui, nós não somos turcos, o coração não somos turcos, a roupa não somos turcos, o boneco não somos turcos, mas juntos não somos roupas. Que mesmo, quando eu me ensinava, eu me ensinava que é difícil, para nos ensinar, nós tínhamos, uma訴agem, uma relação que não se torna com o meu Deus. Mas nós temos que trabalhar com a família, e ter confiança de outros, mas tem muito importante. Mas se houver mais coisas, perdi-te, boneco está perdendo sua identidade, Rúba, corso. Digo que boneco está passando, durante que boneco, havia um grande gente de Holanda, mas não pode continuar com a velocidade da Holandaise. Mas se não é rapidamente a Holandaise, não é muito bom. Não é muito bom, isso é uma região aqui, mas não é sempre. Os Bonerianos são acostumbrados aqui. Não pode correr mais duros. Porque aqui há 10 anos de Bonero. Mas não podemos correr esse Bonero. Não existe mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Por isso, ainda temos cultura. Não só cultura que não está, mas também cultura culinária. Que não vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, 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 sim. Vamos lá, vamos lá. Nós cultura culinária está muito mais rana a nossa história, não? Sim. Então, agora vamos lá, agora aqui. Vamos lá buscar um restaurante culinário. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá buscar uma coisa, vamos lá, vamos lá. Sim, sim, sim. Mas, falando dos americanos, também conhecemos o problema que estão acontecendo. O problema que está acontecendo, O problema é número 1, não tem quem tem gente. Nós somos muito bom. Nós somos muito bom. Nós somos muito bom. Nós criamos um espelho que nós temos por aqui, nos americanos, que nós não existem mais. Os arubiados não sabem quem está. Nós não temos um problema. Nós não temos um problema no ruas, mas é um problema mais grande. E tem ainda, mas eu tenho uma cova, sabe o que é? Aqui eu também vi a ajuda, algumas outras, que eu também ensinava, bem, boa cultura, porque nós temos um engelho que é de história. Então, eu também ensinava também, mas é turismo, como eu também ando, como é assim, business. Então, junto, nós começamos a comprar cobalho, nós começamos a comprar edifícios, como o nosso lugar da Ipa Sombra é holandês, então, eu não tenho rabia com nada, eu não tenho rabia com o chinês, não. Eu tenho que sim e competir. Sim e competir. Então, nós temos argumentação para competir. Com nós, não competir com nós. Sim, sim, sim. Com nós. Com nós. Não precisa competir com nós. Riva nossa isla. Sim, 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 sim. Mas, olha, uma discussão, um pouco o dia passado, por um edifício de Punda, então, um é de casa segura, troca, uma cama, compreende, não vai aqui, mas nós temos gente com capacidade financeira local para compreender. E com nós, ele costa tantos anos, ele não parar, vai indo até atrás, e ele não vai compreender. Um holandês vai compreender, então, não sabe, ele não vai compreender. Ele é holandês vai compreender. Ele busca uma maneira de estar criativo também, e se você não pode desenvolver um negócio, e tem a matéria que o holandês vai fazer, ele vai fazer uma aliança, que é um negócio de porto. Sim. É o que você está avisando a mim, Yandino, que você está parecendo a mim, sumamente interessante. Está a base de... É um projeto que você está basicamente para a RACI, é o que você vai contar a nós agora aí? Sim. Nós temos vários projetos basicamente para a RACI, tá? Então, ele está buscando ele, e ele não vai contar, o ele, porque vai ser a cabeça para a RACI e o negócio, junto com o outro. Então, ele pensava, não, não trago, e o coração, ele pensava, e o trabalho de um dolor, o que acontece? O coração, ele pensava, nós, o coração, nós não tínhamos um supermercado, não tínhamos outros estrangeiros, tínhamos supermercados, nós mesmos no supermercado. E costa, quando estamos com nós, não quer ajudar o outro, porque nós tínhamos medo de quedar para trás, não sou. Então, se eu me ajudava, então, vai adilante, a gente quer, mas também buscamos mais, pode levar para trás. O que me dá, senhor? Nós nos sustentamos, o alvo, o alvo, eu estico bravo, disse que eu vou ficar sobre mim. Ou é, porque vai, de lá, e não, não, eu não tenho que fazer, nunca tenho vida. Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo de fazer o outro, não tenho medo, não tenho medo de fazer o outro. Então, eu não quero que trase, não sei, não sei, mas não tenho medo de fazer, mas não tenho medo de fazer outro lugar, não sei, senão, não sei, se me sustentem, eu quero só aí. É um bom ligamento. Podem começar a compreender o dolor, e ainda podem começar a compreender se me ajuda a alguém aqui, ou a senhora aqui, e também ajuda-me bem. Podem começar a confiar em todos os. Como é que eu sei? Nós, temos coisas que passam mais duras. O holandês, não sei lá? O holandês, não? Mais 40 mil. O holandês, não sei lá. Não sei lá. É um bom aluno que não tem flor. Não, não sei lá. O holandês, não sei lá. O holandês, não sei lá. Sim, sim, sim. Mil e mil. Não sei lá. Um e o pessoal, não? Para fazer 30 florins, é um apagado, nunca mais me dá para ver com você. Sim, sim, sim. Mas temos que fazer um apagado. Eu não sei lá. Quando eu vou pegar um avião, muito tempo. É um apagado. Mas eu vou pegar um apagado, mas eu vou pegar um apagado, e uma malfunction que você está atrás. Sim, sim. É um apagado. Mas eu vou pegar um apagado, mas eu vou pegar um apagado vai bem. Você vai pegar um apagado, não? Tem algum apagado que eu peguei, então você não vai parar. Não vai parar. Mas eu não vou pegar um apagado. Então eu vou pegar um apagado. aqui é o topo, é o saco que está ganhando. Assim, eu tenho que começar a ligar a luz e confiar em o coração. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler, eu tenho que fazer um contrato bom, eu tenho que trago um contrato, não, trago um contrato, mas confiar em outro para a sombra. Sim, oiom, eu tenho que ler, há uns tempos da prisão, a outra parte quando a vírus, isso é meu número 8, para ser como oculto. Isso é, isso é, isso é. Então, eu tenho que ler, então, a ver como eu estou com a luz e lembrou a luz, com a luz e aqui em seu lugar. A Verão, eu tenho que ler um lugar a situação de fruto e isso é a um rato. O que é importante é que eu tenho uma roupa positiva, se eu estou me olhando e eu estou pensando, bom, você não vai adiante, eu estou me olhando, não é bom, antes de me dizer, não, você não me traga, não me traga, sei, antes de me ir, guarda, eu estou me olhando, eu estou me olhando, eu estou me olhando, eu estou me olhando, vai, eu estou me olhando. Você sabe que a mesma coisa é um mundo, não somente de entusiasmo, mas de maneira proactiva, com a qual já disse, não está papia, mas sobre uma coisa mais dura, uma conversa que está com o nome, eu pensei, mas decidi formar um partido político e pensei, na próxima eleição, a sua política tem seu rol em uma sociedade, mas é indivíduo, e não estava conversando com o senhor Hodge, diretor da associação de empresários, de empresários e comerciantes, realmente não, com o caminho da empresário, no momento não há aqui, também vai começar um rol um pouco mais proactivo da nossa comunidade, unir com o outro, mas virar um líder da comunidade, não somente uma entidade, não, eu estou me pagando 100 para o meu negócio funcionar, para a sua comunidade vai de uma má direção, negócio com o outro, negócio com o outro, e o Covid está para dar um exemplo de esse, agora, casualmente, escrevendo um par de coisas na rede social, pouco dia passado, me disse, está um bom momento para nós começar, saca-nos iniciativa, na terceira para diante, agora aqui, que tem um escenário próspero para entrepreender, para gente que tem um projeto que comporta de interesse, e se acaso você não tem confiança, busca ajuda, busca uma aliança, para ir com o projeto que está funcionando no tempo atual, ou aceita a base de uma fundação, a base de uma companhia, a base de uma iniciativa privada, como que trae a gente aí para acompanhar a iniciativa? É mais fácil, se você vai em uma companhia, a gente sempre diz, a gente tem uma companhia, a gente tem um partido político, a gente tem um esterro, a gente tem um júco ou só, júditer, que vai de lado, a gente tem um júco ou só, júditer, a gente tem um júco ou só, agora, muito nosso trabalho, agora, nos cabe decidir o que nós queres, depois, nós estamos lá com um abogado, mas todos nós temos um dinheiro que você esteja protegido, mas primeiro, pelo menos, que você reconhecer, não temos tempo, uma coisa que está sempre, porque está bom, um edificio, portar um edificio, você vai em R$1.000.000, sabe? Ah, meu Deus tem R$1.000.000. A gente está dizendo, vamos pagar R$1.000.000, não, vamos, não, vamos, vamos pagar R$1.000.000, vamos pagar R$10.000 com R$100.000. Bom, você tem R$10.000 com R$100.000, a ver, você busca R$100.000 com R$10.000 florim, Ok, bom, nós não tínhamos, mas nós buscamos 1.000 endes com 1.000 florins, mas é difícil. Porque assim é mais fácil? 10.000 endes com 100 florins. Porque assim é mais fácil? Não. Então, o end look, o que eu tenho que compro, é que é possível, nós começarmos com os meus pacotes, nos meus supermercados, mini-market. Minha mãe está de 25 anos e ela começar com o mini-market. É uma coisa boa, se não está bem fria com a minha mãe, se você compra comida, se você paga, mas é que a minha mãe não está assim. Para sombra, quando você vai em back, você tem medo de que se vai em frente, então é algo que você não consegue. Mas é uma maneira como a mãe está atrás, ela está querendo, ela está querendo dizer que não está a meu pai, que não está a meu pai, mas ela é assim o que vai em frente, eu também. Mas a gente não sabe que 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 a gente não sabe. Mas se você não precisa aguardar, tem uma pandemia aqui, não? Com o nosso pessoal, não? Ajuda o outro. Com o nosso lar, um par, forte junto com o outro. A gente não sabe que a gente não sabe. A gente não sabe que a gente não sabe. Algum número. Mas a gente não sabe que a gente não sabe que a gente tem um mapa que investe no fundo, e de diferentes maneiras de fazerem que a gente não sabe. contá-nos um tipo de experiência, é algo que realmente... realmente agradecer por o que é significado, mas de maneira que elas vai fundir rápido e bem organizar um bom resultado. Sim, para que a nossa mira, a gente tenha um bando que não tenha bom e o outro bando que não tenha bom, então eu sabia o que eu disse. Um bando, a nossa mira é só uma mira que passa, mas como essa é Belrond, porque nós temos essas coisas que não se alimentam para o Corçal, mas vai ajudar o Corçal, o Neiro, a Ruba, a Saint-Martin. Mas agora você sabe que a nossa mira é o Trinitão, mas é o Willen mesmo. Nós temos uma missão na Holanda, Grandi, o World Child, mas é uma missão na Holanda. Também tem um corte teto. Sim, sim, esse é um brilho de coisa. Sim, agora você vê que nós e o Corçal nos portará junto. Os urbianos nos portam, nos aceram a cabeça. Os urbianos, os urbianos, os urbianos, bom, com a nossa ajuda. Bom. Só que depois do ensaio, a gente me avisa, mas é um momento aqui mais que nós temos que reforçar a comida. Correto, correto. Com a nossa organização que nós temos agora aqui, com a nossa mira, com a nossa poça da cabeça junto, vamos fazer um negócio. Também agora aqui, nós vamos plantar comida, então a gente me avisa, metade comida para a futsal banca, e outra metade nos mestre vai vender. Porque se me avisa, nós vamos plantar back. Então, nós temos um negócio, para ajudar o barco. Mas nós não vamos aguardar a política. Nós vamos aguardar a política. Não, é a nossa política. Nós vamos aguardar a nossa stem, nós vamos aguardar. Então, nós vamos aguardar. Não, 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 não. Nós temos um representante debo. Nós temos um check and balance. Nós temos um local de bocce, não, 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 não. Vamos aguardar umas formas e não, 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 não. Nós temos uma responsabilidade. Então, nós temos que apreciar como nós temos uma ajuda para nos juntar entre uma organização que nós tenteamos para a família, mas nós também temos uma responsabilidade. Para nós também, nós estamos acostumados a ser O mestre vai pensar, ah, guarda, nós podemos entrar junto. Nós podemos entrar em termos de gestão. Ah, nós podemos entrar sem. Vamos ver sem aí, então vamos investir. De coisa que nós sabemos, que está bem, que está gerando sem. Nós podemos entrar, então, assim nos erros. Obviamente, nós estamos assim, de guarda, bom. Ah, Rolanda tem que ajudar nós. Não, Romano, Rolanda não tem que ajudar. É coisa que a Rolanda donava, não está acostado, opa e mais, estamos mesmos assim. Sim, 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 sim. E é parte de manter, independente do papel, oficialmente, estatutariamente, a isla não aplama, foi outro, cada que é que é o caminho da... Não sei o que é o Romano. Rolanda é um país por ajuda, mas nós, como o Romano chiquito, o que nós pôs no caso de mama, aí abandonam, mas nós, como o Romano, Boneiro, Corçou, San Martim, Arruba, nós estamos juntos. Para sobrar, nós temos experiência de coisas que vai suceder. Não somente de momento de catástrofe, o qual é a solidariedade humana, é o aspecto humano da sala, e, como vai vir, torne-te ajuda. Mas, o que o Jandino também diz, a minha família é super cripto, mas está em momento, que a minha família tem espaço para pensar, não tem prioridade, com a manhã, vamos ver a clá, mas não, nós aproveitamos o tempo para intercambiar, para escutar, e outras opiniões, e pôr-se junto. Tem experiência, que a minha família é um clube de Corsau, Arruba, Boneiro, por exemplo, e um clube de serviço, a minha família, nós estamos viajando com o Lions Club, por exemplo, e um clube de ABC, Arruba, Boneiro, Corsau, nós estamos do país de Venezuela, e nós estamos do catedral, sendo três clúbos, pequenos, de organização, de pontualidade, de uma quantidade de coisas, como para regalar coisas, diante de um clube grande, que estava da Venezuela, que estava do país anfitrião. ou se nós não pode usar a iniciativa, aqui para nós mesmos, me dá para dizer que algo está errado, pois se nós tem espaço, para nós mesmos, único ou outro, e stop o brincamento. Se vou te encontrar bocas, se vou te remodelar bocas, ou se vou te trazem boas, vou te visitar nós. Aba, xete, 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 Helming, Magno, Will Boulevard, desde a salida de América, e nós não está, nós temos o beton moulo em pavo, nós temos pego, nós temos mosaico, nós temos uma quantidade imenso, de porcelanato, de modelar mais bonita mesmo, parece parqueado, mas está porcelanato, nós temos terracota, e nós temos o próprio diseño de clenco, ideal para cada área de bocas, rondou de bocou, para dentro de bocoura, dentro do jardim, nós temos o modelo em pavo, nós temos o BLT dentro do porto de casa, e nós temos o preço ideal, mas não tem o melhor. Aba, xete, xete, xete. Bom, ester preg, e vou que evita desaligas? Não preocupa, Love the Met tem a solução pavo. Traa um cita ao mês, WhatsApp Love the Met, na 670-5221, lémanos na 736-1030, ou e-mailnos na info.lobdemet.org, e nós temos o preg, temos o bocas. Se você não pode chegar perto do Love the Met, Love the Met está chegando perto do. Tempo não é a cambia, e junto com nós, nós costumbramos e tradicionamos. A agência funerária do Senhor Real está colocando a sua disposição de maneira mais segura e confortável para despedir ao difunto da companhia de vocês que querem, amigos e conhecerem. Nos drive-thru, está permitindo uma visita oportuna para condolhar a família, guardando distância social de acordo com a norma de Covid-19, sem baixa foi bom autobotaduna e última e eu, e família está apreciada bocasita de condolência dentro de comodidade e seguridade. A agência funerária do Senhor Real, profissionalismo, seguridade e respeito. A água tem elementos mais puro e ventajoso que tem, mas por isso é o benefício, mais tanto ainda o Wonder Water. Uma xin que tajasse água alcalina, gizasse sua peça e purifique, generando uma quantidade de ventaja. Esta é melhor o processo de digestão, ajuda-se a baixar peso, dê mais energia, fortificando o sistema imunológico, saúde do seu coração, do seu coração e do seu corpo em geral. Você está seguro que o seu água está puro e saudável, mas também, você pode ser a seu benefício com o Wonder Water. Wonder Water, água doura e pura para o seu benefício e da sua família. A televisão está conversando com o Yandino, Yandino Esporat, um artista que já foi de hop e tempo a consolidar seu mês fortemente como comediante de seu stand-up comedy, também que está muito famoso e dentro da sua actividade, com o dia mais que o cenário, também tem uma importância muito grande no aspecto empresarial. Nós chegamos a vocês, porque na ABA 777, na Helming McNeil's Boulevard, que nós abordamos com a quantidade de produto e material para a sua direita e flúor de boca de uma maneira exquisita e na boa parte. Dicou exquisita, pois o nosso produto não está mais bonitamente, e também sei nós que estendeu uma invitação para ter uma vista de nosso showroom e apreciar tudo o que nós temos na boa disposição. Se está para parte para o seu de boca, nós temos um clenco com nossa traje, um desenho completamente novo, diferente do clenco tradicional para fazer o que está arriba a caia, mas no caso aqui, o clenco é ideal para usar para o seu de boca. É a dizer, na parte interna de boca, mas no jardim, se botou um pool, rondo de pool, etc. ABA 777, na entrada de América, no se abordava. Na nome, também, a Agencia Funerária Señorial, uma organização que ao longo de turnos aindaam de existência a demonstrar seu compromisso com responsabilidade e respeito para dar um serviço assim, delicado, de maneira de serviço funerário. Dico delicado, o pessoal tem mais aópicos, que nós se tênei cuenta, que não é não somente para a cerimônia como tal, mas a tramitação como ser o seu lugar. E hoje em dia, para o que está trata, a cerimônia de despedida, de ser querido, nós temos um drive-thru que vai ser diseñado, especialmente durante o cumprimento com a reglamentação de COVID-19, para que você seja uma cerimônia mais safe, mais práctico e mais rápido, tenendo conta que é situação que nós está dentro. Na nome, também, de Labdemet, Laboratorio de Médicos, nós temos um sistema novo para flexibilizar nossa maneira de dar um serviço, manteniêndo nossa qualidade e nosso compromisso, que é palavra confiabilidade, que é um serviço de laboratorio, que é sumamente importante. A logística de um serviço é mais acessível, nós temos flotas comunicando e informação e trazendo e levando o material necessário para a cena e viajero e pessoas que estão e mostram testando de COVID-19, tanto esse como também nos examinam tradicional, nos testam tradicional de laboratorio de uma maneira mais eficiente. Labdemet, Laboratorio de Médicos, na hora também de Wonderwater que decidiram patrocinar um projeto mais interessante para estimular o bajamento de peso. O bajamento de peso está necessário para a nossa comunidade para que a nossa obra tenha um índice alto e amplo de pessoas sobrepeso. Por tanto, nós recomendamos aproveitar a ocasião que o rive internet fazendo uso de a rede social, Wonderwater está patrocinar um projeto sumamente importante. Ver a world e participar junto com nós de um grupo de gente que cambia seu estilo de vida para um mais saudável e mais duchy. Wonderwater, seguro, seguro. A nome da Bambini Supermarket. Digo, Bambini, vamos para nos produtos que não é fresco, nos preços que não é bom, mas não é que não é que sempre a nossa recomendada é o serviço. E tal que está realmente contento, dicas e compras de um ambiente duchy, de um ambiente agradável, e um serviço extraordinário para o momento que vai chegar ademais dando um complemento na tour e regla da Covid-19 e tem um momento que vai sair do saco de comestível de produto que vai sair do carro e vai sair com uma sonrisa para ir a comprar na Bambini Supermarket que vem da Bambini Tabocas. Wow! Tabocas. Segur, segur. a Bambini Supermarket Transcrição e Legendas por QTSS Tante, dit is Lucas. Dit is mijn tante Judeska. Hai. Heb je opticiën nodig? Bananensplit. Straks komt Ralph Inbar hier binnen stappen. Nou, die is al zo'n 15 jaar dood, mevrouw. Dit zullen vast hele aardige mensen zijn, hoor. Maar dat zijn natuurlijk niet ons soort mensen. Ik kan je horen, hè? Best conferentie over 10 minuten. Nederland gaat de komende twee weken in een volledige lockdown. Zijn dat de mensen die bij u in lockdown gaan? Maar één goed reden waarom ik hier zou willen blijven. Heer, bedankt voor deze boodschap. Geweldig. Twee weken helemaal last. Godsgloeiende teging, tyfus. Nee. Jij dacht een wit voetje te halen. Of een zwarte. Je moet dat gespuis uit hun hoel roken. Ik heb wel rauwe dingen in mijn mond gehebben, maar niet dit. Oyevraag. Het is ougevoar. Je moet er. Mame er. Je hebt... Black Spirit wit geverfd? Hij vind het hoppig mooi. We tell what you will. In de reis de moeder. Inderlop. Kom hier met je grote café. Die minister-president Mark Rutte aan de lijn. Hallo, stoute jongen. Wat heb je aan? Alleen je bril? Nou, stoute jongen. Ja, 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 ja. Boonnootje, Corso. Boonnootje, Corso. O, zingúl loke me taas aafoo. Jandino, Koo, Abondiak gotinge era de coaching. De hende koo, Koo toch dedikas omies pa Crea, Lider nam pa Futuro. Bota kere kuna Corso. Koo, 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 Mas não é bem, não é bem. Se você quer criar um mundo para nós, com uma turca, não é bem aqui nada mais. Não é especial, mas você tem que escolher esse. Esse é o que você vai fazer. Esse é o que você vai fazer. Esse é o que você vai fazer. Mas você tem que desenvolver, não conseguir. Não, não é. Se você vai ficar atrás da minha comida, para oferecer uma comida diferente do que a gente tem aqui. No mundo, tudo é comida para trás. Eu tenho que trazer eles bons. Eu tenho que inovar, de maneira que se apresentar, o serviço me sinta bons. O local que eu tenho visto, é que eu gosto de comida, 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 eu não gosto de comida para a gente. Eu sou europeu. Não é. Eu gosto de comida aqui, eu não gosto de comida para ela. A gente vai ser representado. Mas eu vou tratar a gente, eu ouvi uns que o Anguseda é com cativo. Isso que eu sou cativo, tem aqui. O que é adulto que eu tenho? Eu tenho que deixar o dólar, e florinho que está na saco, com essa coisa a gente? Então eu preciso ter um bom tempo. Sim, minha irmã, que minha irmã vai ter. Tudo, eu tenho que ir lá. Quando eu estava com a cabeça, 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 quando eu estava com a comida, 100 florins, 20 florins, muito legal. Quando eu estava com a cabeça, 5 florins, muito legal. Como? Isso é um bom serviço. Correto. Tem mais a roupa que eu gostaria de conversar com o Jantino, mas, lamentablemente, o tempo está curto. Então, não é uma coisa que eu estou com a cabeça, eu estou com uma película nova. Sim. Está verdade, sim? Sim, sim. Conta-nos, repito aqui, um ticket de lo que nós podemos fazer. Sim, duas películas estão vindo. Até dois anos. Outra está vindo em dezembro. E aí, olha o que acontece. Nós temos que sair uma película no ano dezembro passado, então, como eu estava com a cabeça, o que eu estava com a cabeça. Então, agora, nós temos que ter um time que acaba. Então, nós temos que ter um tempo de restrições, que nós temos que ter um tempo que nós temos que ter um local, 10 tipos de Judesca, então, um custo atual. O que acontece? Judesca tem um sobrina, então, a sobrina tem um frio. E ela aponta Judesca, tanto e vai embora na casa tem um frio. Então, ela chega e na Judesca, e essa jonesca está quieta, um gai preto, e a sobrina tem. Para mim, um caso mais grande, mas, é a gente que está bleu e tem um ministro de Volkshozontes. Então, é net um momento, e aí, quando Judesca dropped off, a pandemia começou no lockdown. Então, Judesca vai serra, com uma naquinha, dois semanas de casa. uma naquinha, com uma naquinha placa, mas, para a mamãe, ela está guardando, com uma naquinha placa, então, você sabe que não tem uma naquinha placa, você vai ter uma naquinha, então, você vai ter um Judesca, que está defendendo a sua família. Sim, sim, sim. Dois semanas, junto com o outro, tem um caos, então, naquinha da película, é que está, bom mês, e se sai unir. Então, se eu perdi, mas eu perdi, não estou perdi. é que a gente está em uma naquinha placa, com uma naquinha, não sei o que a comunidade está agora aqui, mas é que a gente brinca o outro, mas os brinca o outro, os dois te perdi. É um momento, quando a gente pensa, guarda, o que a gente, a gente sabe, o que a gente está junto, mas se a gente chega, a gente procura a caia, então, agora, nós estamos firmando, um outro, quando a gente está em America, a gente está em dois caminhos mais, em Baitlanda, Bobini 3, antes de sair, em Dizembro, nós acabamos, mas nós estamos aqui naquinha, para firma, e a lasta vida, nós estamos em dezembro, para o 10 junio, você conhece a gente, não está muito na Corsau, está motivada pela filmação, ou você vai bem mais, a hora que antes? a gente está em torno, a gente está postando, mas a gente está enrolando, cada 10 dias, a gente está em Baitlanda, ok, tem hora de 5 dias, só na Corsau, atrás, só tem um cara na Hopi, porque líderes novos, para o caminho da mentalidade, não é esse mirado, mirado no bairro, é mirado para confiar, e saber, é o mais que tem aqui, mas bem para trás, que não é assim, e não tem espaço, de criar uma organização, já seja em combinação, com qualquer instituição existente, com universidade, mas uma coisa séria, sim, para criar um líder no futuro, para se sentir, que nós temos tantos jovens, com ideias no bom, que tem certo mercado, que há desenvolvido, para mim, para mim, um exemplo, o mercado audiovisual, que nós temos desenvolvido, com um pouco muito, com algum dia, nós temos chance de estudar, outros não, mas nós temos assim, a gente, e nós temos, uma quantidade de jovens, agora aqui no mercado, está fazendo isso aí, eu posso colocar um mil e um exemplo, mas o líder, o liderato, falta. você está pensando agora aqui, então, por isso, você está olhando, e dizem, você me ajuda, se você tem, você está olhando agora aqui, você tem, você tem, você tem, um, 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 Mas o que é que eu faço? Mas o que é que eu mando? Então, eu procuro me exprimir todo o lugar. Eu posso fazer roupas e coisas, mas... Então, eu faço uma coisa. Então, quando eu comecei a conversar, eu peguei uma organização para mim, eu estou fazendo uma coisa, 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 então, eu estou fazendo uma coisa. Perfeito. De que maneira uma gente que tem um sonho realizável e que está querendo a mensagem que eu acabo de mandar? Como não pode comunicar com você? Nós temos www.hethuis.asporat.nl vai para o meu website, jandino.nl.mira como por Ayami, mas não começar a dizer, eu quero ter Jandino, não, não, não. Eu quero ter duas coisas. Bom mês, com um plano. Será que tem um bom caminho para o meu site, então, portar, nós caminamos a cruzar, então, a mim pode ajudar, para me ajudar, mas é que eu vou caminhar. Perfeito. Não tem dúvida mesmo, porque uma pessoa benditação, que o meu bebê não está sendo guardada, de uma outra gente, para não me salvar a porta. Romã, se Deus te botar para a isla aqui, não? Vou por cá. Claro, claro. Certo. Jandino, eu quero ter uma vez, eu pego que você disse, e nós está contento com nós por aí, é a oportunidade de conversar com Jandino, por aí, sabe? Um cómic que pediu, um dia que eu vim com mais tranquilidade, uma camisa, para nós papias, de milha de coisas interessantes, que nós temos para conversar, que talvez não tenha mais de parte artística, já nós temos a notícia de que a película está na caminhada, mas é parte que está mais importante. Nós temos o Juiz Corsal, que está pendente, que o seu coração está batido para o Corsal, e que eu tenho milha de ideias, que, talvez, porta de utilidade para o nosso país, de combinação com o Data Bank, que você tem aí de novo, celebre de coisas interessantes, é uma maneira de comunicar com ele, e eu desejo que ele tem de match, cultura e ideias, para o Juiz Corsal para adelante. Um danke especial para o Visita Romã, éxito, Deus bendicionado, junto com o Turco Cruz, fazendo coisas interessantes, para a Juiz Corsal, e nos manda uma gratidão especial, também, na sua sintonia. Temos o próximo programa, para nós todos, boa noite, Corsal. Feliz noite. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Fazem senhor e o povo pí, fazem senhor, mientras tem vida de esperança, O mundo que esperas atacar na fé E tu opi fé de Deus e bom esse Sacrificio de abuelo da Para o meu maria Cuida bom esse e cuide o teu O mundo que esperas atacar na fé E tu opi fé de Deus e bom esse Sacrificio de abuelo da Para o meu maria Mi Pueblo Alta O Fez de Gran Sa Vamos, Tu Pao, Viño, Maia Mi Pueblo Alta Vamos, Tu Pao, Viño, Maia Mi Pueblo Alta Maia, nos vou cantar Vitória de um país de união 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 Vitória de um país 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 Bom, no chico, só Bom, no chico, só Vale, sintonizate Dele coração El rei, germano, duro verde